I, 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 São DJ nele do piolho, rascando sua calcinha ou a boca! Ela quer os cara, quer tralha, quer ficar forte na mídia, quer subir no camarote, quer curtir com as amiguinha. Quer ficar famosa, quer ganhar hip-hop, chupa a minha piroca que eu posto no Tik Tok. Quer ficar famosa, quer ganhar hip-hop, senta no revólver que eu posto no Tik Tok. Quer sucesso, tu vai ganhar Quer mentir, tu vai ganhar Mas você tem que fazer Tudo que os fachá mandar Quer ficar famosa, quer ganhar e pop Senta no revolve que eu posto no Tik Tok Com fuzil na bandoleira Cago aqui na cintura Com fuzil na bandoleira Cago aqui na cintura Me atura, me atura Camisa merda piranha e terror da viatura Me atura, me atura Camisa merda piranha e terror da viatura Me atura, me atura Camisa merda piranha e terror da viatura É que ele faz gostoso e é bandido também É que ele faz gostoso e é bandido também Já chamou minha atenção com esse pentão de cem Já chamou minha atenção com esse pentão de cem Você tá gostoso porque ele é o trem Você tá gostoso, esse bandido é o trem Já chamou minha atenção com esse pentão de cem Já chamou minha atenção com esse pentão de cem É a tropa de BH, que ele pique aquele jeitão mesmo É a medalha de ouro aí que esses caras merecem É a tropa da blackout, que ele pique, quer as coisas, caralho É a medalha de ouro aí que esses caras merecem